Sandra Lima Oi gente, boa tarde Fazem conta aqui, aí O que você vai cantar, Lissandra? Hoje eu vou fazer uma romântica Meu Grande Amor, interpretada por Lara Fábio Quem é teu grande amor? Ah, meu grande amor é Deus, em primeiro lugar e em segundo lugar A minha família, que tem me apoiado muito Pai e mãe, obrigada, viu? Não é isso que você falou pra ele, não, né? Ah, eu falo sempre, porque eu amo Ele sou apaixonada pela minha família Liss, olha aí quanta faixa Oi gente, obrigada, viu, pelo carinho Desse jeito eu não vou aguentar não Maestro, música Eu sonhei e esperei O seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só um sonho meu Eu a voltei E o mundo inteiro acendeu Eu vi no seu olhar Eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Eu encontrei Meu grande amor Pode tu ver o céu cair E nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só voltar aos corações E no amor que guia os corações Se o mundo te escondeu Se o mundo te escondeu Atrás de muros e prisões Te encontrarei Te encontrarei Meu grande amor Como os todos podem vencer E o amor se deixe enganar Nada poderá Deixar o que ele escolheu Foi ele quem nos escolheu Não fui você Sem eu Meu grande amor Grande amor Não fui você Aconteceu, estava escrito assim Eu em você, você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Licêndria Obrigada, gente Vocês estão, estão ferrados Beijo Parabéns